Me arrepio com a loucura do meu Santa Cruz Sou tricolor de corpo e alma Quem ama o Santa Cruz sou eu Ser um Santa Cruz Até quando eu tô fazendo a boca Minha santinha é pensando no Santa Escutou, garoto Escutei demais Me diga uma coisa, o meio campo do Santa Tem muita opção pro Sandro Júnior Xuxa, Natan, Renatinho, Jeperson Maranhão Qual seria o meio de campo ideal do Santa Cruz? Veja só Xuxa, muito bem Renatinho, pra mim é prioridade Que ele é pequeno igual você Mas é muito inteligente, entendeu? Se você ia pra jogar Se eu seguir na ficha aí Eu errei as palavras Mas tu vem aí, como é que tu faz? Eu optaria mais pro Renatinho Renatinho no meio do campo Ele dá pra sacar melhor Renatinho quem? Renatinho com Xuxa e Denis, né? Mas tão querendo levar Denis também Mas a gente vê aí como é que a gente faz E o meu grande jogador Chama-se Caça-Rato É o craque, é o meu craque É o meu ídolo É Caça-Rato Tu viu isso que ele fez? Baca-baca, porra do leão Tu viu isso que ele fez? É pra se fuder É Caça-Rato É que rato Filha da puta Deixa eu falar que ele fez Deixa eu falar que ele fez